Esse trecho aqui é bem massa, o único problema dele, olha essa empresa, que louco Polymix, muito doido hein, vou achar rodoviário aqui agora Ah tá, tá aqui, a entrada é aqui, meu Jesus Pelo menos parece, ah, sério que eu entrei errado? Saupas e adolescentes, eu falo mais um vídeo aqui no canal, também com mais um vídeo dessa vez, estou aqui no Euro Truck Simulator 2 Mudbuzz e hoje estamos aqui para trazer um mod lançamento aí para vocês, que é esse Marco Polo Paradiso G7 1200, está aqui na pintura da aviação Kaysara, Onibusel 15001, tranquilo, vamos estar fazendo nossa primeira viagem aqui com ele saindo aqui de Ribas do Rio Pardo, sentido Águas Claras, deixa eu ver aqui o nome da cidade correto, cadê Água Clara, beleza, vou estar finalizando nossa viagem aqui, esse trechinho pequeno aí, só para estar apresentando o mod aqui para vocês, show demais, como eu disse, pintura aí da Kaysara 15001, modelo top demais, estamos aqui aqui na rodoviária do Ribas do Rio Pardo, show demais, rodoviária bem cara de interior, né, bem bonita, da hora demais hein, então simbora rapaziada, bora estar entrando aqui na nossa máquina, eu consigo estar abrindo aqui os bagageiros, opa, contrário, olha lá, os bagageiros abrem ali, show demais, dá para abrir lá do outro lado também, está indo para lá, mostrar aqui, olha, show demais, ó, se vocês repararem a textura, textura de lanterna gasta né, olha aí ó, cheio de micros, micro arranhados, aí ó, olha aí ó, desgastado, da hora hein, tem essa textura aqui muito massa, o da frente também tá naquele aspecto amarelado né, olha lá, cheio de risco, da hora demais esse detalhe aqui, DXG7, eu não sei porque o limpador de para-brisa tá ligado, mas já vou desligar, mas tá aqui a interna da nossa máquina, a galera toda embarcado, banheiro e geladeira lá atrás, show demais rapaziada, então bora, bora para o nosso lugar, para a gente tá iniciando a nossa viagem, aí, essa aqui é a interna da máquina, vamos desligar aqui o limpador, show demais rapaziada, então tá aqui ó, painel da máquina, não sei porque tá dando certo, já vamos ligar aqui, o motor, com esse som maravilhoso, com o top demais, e tá aí rapaziada, a nossa máquina, com esse sedão, bonito demais hein, então bora, bora até iniciar a nossa viagem, câmera do volante aí na tela para vocês, agora tá fechando aqui, os bagageiros do lado esquerdo, e bagageiro do lado direito junto com a porta, aí ó, vai ficar esse som, top demais, tá ligando os farão, já tá ligado na verdade, e vambora, partiu a água clara, a maneca que tá inventindo, aí, partiu, tá ligando a alerta aqui, vamos sair daqui de Ribas, do Rio Pardo, o rodoviário aqui, bonita demais, simbora, dá uma cuidado aqui, que aqui eu não tenho câmera de ré não, né, saindo aqui, partiu, rapaziada, lembrando, quem puder tá fortalecendo aí com like, deixando os comentários, isso ajuda demais o canal, quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo, de novo toda segunda, quarta, sexta e sábado, sempre às 5 horas da tarde, se eu consigo alterar a informação do GPS, vai ficar daquele jeito, vou virar aqui, eu meio que já tô na frente, né, então simbora, lembrando, rapaziada, esse mod aqui é do Norman Mods, ele tem vários mods gratuitos aí, então quem quiser tá acessando, o link vai ter na descrição, o link vai ser direto pra esse mod, beleza, mas lá no site tem vários ônibus também gratuitos, beleza? Show demais, tô com um problema aqui pra olhar pro... Que isso? Qual foi, meu filho? Ué, não tô te entendendo não, mano? Ah, é na frente da polícia ainda. Nossa, eu arrancando de terceira. Ai, 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 nossa, eu quase bati no carro, meu Deus, que exceção de barbeiragem aqui. Passou. Nossa, quase que eu faço a mesma besteira. Simbora, rapaziada, eu virei pro lado errado, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Não, tô lá do certo, o GPS que tá maluco. Ué, deixa eu só conferir aqui, rapaziada. Ó, tô lá do certo, por que que o GPS tá mandando eu voltar? Ah, tô entendendo o GPS, não. Deixa eu tirar aqui. Aê, deixa eu ver. Agora sim, não entendi, ué. Vambora, agora sim. Partiu. Tô aqui também no mapa EA. Ó, EA não, RBR. É o mapa que estamos aqui, fazendo essa viagem. Aê, deixa eu ver aqui. Todo esse ônibus tá top demais, hein, mano. Tá maluco. Cresco com alto índice de acidente. Aí é triste. Esse trecho aqui é bem massa. O único problema dele... Olha essa empresa, que louco. Polymix. Muito doido, hein. O único problema desse trecho aqui é que ele é pista simples. Aí se encontrou uma carreta aqui, filho. Tem que ir acompanhando até achar um lugar pra ultrapassar. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aí falando em carreta, tem um ali na frente. Vamos um pouco aqui na câmara de fora, aproveitar que o trânsito está lento. Tem dois caminhãozinhos lá na frente, puxando fila. Tá bonito o G7, hein? Será que tem aquelas câmeras aí? É só que ela só fica... Ih, ela puxou para ultrapassar, ó. Deixa eu voltar aqui que corre rígido a B, ó. E a galera frear. Ó, conseguiu passar. Que engraçado. Toda a faixa permitiu ultrapassar na subida. Essa câmera aqui. Volta aqui. E aí... É, o problema é que para mim ultrapassar aqui, eu tenho que ultrapassar mais dois carros, né? Além do caminhão. Os carros aqui tem que ultrapassar ele... Para mim depois ir. É um parceiro, ó. Opa! Cometa. G8, não. G7DD. G8, não. G8, não. Olha, os mosquitos estão me amolando aqui, hein? Estou chegando já, deixa eu ver aqui. Não, não. Olha, está 31 quilômetros aí. Olha, tem um Itapemirinho lá na esquerda, olha. O que é aquilo? É um ponto de apoio? Olha lá, que da hora. Parece que é tipo um restaurante ali, olha. Ah, é um caissara também. Da hora aqui, hein? Olha, que doido. Da hora é demais. Pô, vontade de ultrapassar essa rapaziada aqui, hein, velho? Isso é o problema da pista simples, né? Se fosse só o caminhão, dava até para riscar. O problema é que tem dois carros aqui ainda. Olha, tem dois carros aqui ainda. Olha, tem dois carros aqui ainda. Não deu bem, olha. Não deu bem, olha. Água clara 21 quilômetros. Nosso GPS está mostrando quantos? Quinze. Agora, quem está certo? Práfego de veículos longos nas próximas... Uma coisa meio a metro ou quilômetros lá. Uma coisa meio a metro ou quilômetros lá. Uma coisa meio a metro. É uma coisa meio a metro. É uma coisa meio a metro. Uma coisa meio a metro. 2,1 para 60. Limite município, Ribas do Rio Pardo e Água Clara. Passou dessa ponte, estamos em Água Clara, aparentemente. Até aqui faz parte de Ribas do Rio Pardo ainda. Você está doido. E estamos chegando, rapaziada. Estamos chegando aqui na rodoviária, quer dizer, na cidade. A rodoviária está um pouquinho para frente. Reduzir aqui, né? Acostumando muito com o automático. Então está aí, cidade de Água Clara, perímetro urbano de Água Clara. Bonita a cidade, hein, mano? Vou fechar a rodoviária aqui agora. Ah, tá, está aqui. A entrada é aqui. Meu Jesus. Pelo menos parece. Ah, sério que eu entrei errado? Entrei errado, rapaziada. Que triste. Que triste. Já volto aqui, né? Cadê o gente boa que estava aqui? Se não, eu passo por cima dele. E já vai, já. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Aquele retrovisório menor ali, auxilia bastante na hora de encostar assim na pataforra E aí, show demais rapaziada, chegamos aqui, água clara, tá liberando as portas e os bagageiros E é isso, bora saindo aqui, tá aí ó, aviação São Luís, aviação responsável pelas linhas Tá aqui, Terminal Rodoviário, Cipriano Infran Cristaldo, nome diferenciado hein Mas tá aí rapaziada, nossa máquina, top demais, G7200, top demais Deixa aí no comentário o que vocês acharam desse ônibus, quem quiser tá baixando o link vai tá aí na descrição Beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu foi nóis, fui! Legendas por TIAGO ANDERSON